Fiquei sabendo que você tá indo embora Senti no peito uma vontade de chorar Se é amor eu não consigo explicar Mas deve ser que sofro por amar, amar Se é amor eu não consigo explicar Mas deve ser que sofro por amar, amar O amor é assim Quando a gente ama fica feito um bobo O amor é assim Quando pega a gente deixa já bebê Noite de sono eu passei Com você eu já sorri Com você eu já chorei Já cheguei dormi na praça Quando o guarda me acordou Tive que dizer pro guarda Que você me abandonou Seu guarda como eu já lhe disse Não sou vagabundo, estou apaixonado Seu guarda eu estou sofrendo Coração doendo, tô desesperado Seu guarda eu lhe peço desculpa Eu estou chorando com o que ela me fez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir na praça outra vez Com você eu já bebi Noite de sono eu passei Com você eu já sorri Com você eu já chorei Já cheguei dormi na praça Quando o guarda me acordou Tive que dizer pro guarda Seu guarda eu estou sofrendo Seu guarda eu estou sofrendo Com o que ela me fez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir na praça outra vez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir na praça outra vez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir na praça outra vez Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E até a próxima.